É pênalti! E agora, pessoal? É pênalti! Se não fosse o suficiente, ainda vai pintar o cartão vermelho, Caio. Nossa, que pesadelo pro técnico. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Tiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito. E bateu bem! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!